Inscreva-se no meu canal e ative o sininho. Tartaruga gigante de 300 kg e quase 2 m demorou 3 horas para desovar. O caso aconteceu na segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, em uma praia em Itanhaém, Baixada Santista, litoral de São Paulo. Com a ajuda dos protetores e biólogos marinhos do Instituto da Pesca, ela conseguiu desovar após 3 horas de tentativa. Essa espécie é chamada de tartaruga de couro, nome científico Dermostella scoriacea. Transcriva e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho